O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremerei O Senhor é minha luz e salvação O Senhor ouve a voz do meu apelo Atendei por compaixão Meu coração fala convosco confiante É a vossa face que eu procuro O Senhor é minha luz e salvação Não afasteis em vossa ira o vosso servo Sois vós o meu auxílio Não me esqueçais nem me deixeis abandonado Meu Deus e Salvador O Senhor é minha luz e salvação Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor O Senhor é minha luz e salvação Amém? Obrigado.